As obras de construção do novo Fórum de Poços de Caldas foram paralisadas mais uma vez. Funcionários da empresa contratada para a execução das obras estão com salários atrasados, trazendo muitos transtornos aos profissionais, principalmente neste período da pandemia. A repórter Letícia Fagundes conversou com alguns funcionários do local das obras. E você acompanha a matéria completa. As obras do Fórum, que fica na Zona Oeste de Poços de Caldas, foram paralisadas pela segunda vez. Os funcionários reclamam de salários atrasados por parte da empresa que estava responsável pela obra. Faz 45 dias que a gente está sem receber pagamento, está sem valimentação, o pessoal está vindo trabalhar sem valetransporte, estão pagando bolso para trabalhar. Aí essa semana ele pediu para a gente continuar trabalhando, desinformar tudo, tirar tudo que tinha deles, porque eles precisam desocupar a obra que o TJ pediu para eles. E o pessoal falou que só ia fazer isso mediante o pagamento. O que eles fizeram? Demitiu todo mundo e colocou outra turma para lá. A turma está trabalhando lá dentro. A maior reclamação da gente é a questão do salário. 45 dias a gente tem conta para pagar, tem prestações que já venceram. E a empresa não deposita esse dinheiro, vale compra. O transporte também está sendo por conta da gente, tudo. E não fala nada. E o engenheiro, infelizmente, tirou o corpo fora, não assumiu o compromisso dele com a gente. A gente tentou nos enrolar e hoje a gente veio para assinar o aviso, que saiu ontem. E a gente preferiu assinar hoje, justamente para ver o que estava acontecendo aqui. Segundo o juiz, doutor Carlos Alberto Pereira da Silva, a obra terá continuidade e a paralisação se deve a problemas com a empresa. A gente fica aborrecido, porque a gente veio, deu o nosso melhor, a gente confiou na empresa, a gente fez trabalhos aqui que não é da nossa função fazer. A gente espera que justiça seja feita, porque a gente trabalhou e eu acho que o mínimo que a empresa devia fazer é honrar os compromissos dela. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que foi publicada no Diário Judiciário Eletrônico a rescisão com a co-engenharia ilimitada por descumprimento contratual. A construtora foi penalizada com multa e as demais empresas classificadas com propostas estão sendo consultadas para informar se tem interesse em concluir os trabalhos pelo preço da primeira colocada. Se isso não for possível, deverá ser aberta uma nova licitação para a execução da obra. Já com relação às decisões trabalhistas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se posicionou da seguinte forma, abre aspas. Na rescisão contratual entre o TJMG e a Macron Engenharia, consta a aplicação de multa no valor de R$ 2.426.493,80 pela quebra de contrato, além de multa no valor de R$ 24.264,94 pela não entrega da documentação trabalhista das competências de janeiro e fevereiro de 2020 no prazo contratual. Ainda a retenção cautelar dos créditos no valor de R$ 10.333,53 diante da não comprovação do recolhimento de FGTS e de NSS em cumprimento da obrigação prevista referente às competências de fevereiro de 2020, bem como no período posterior de março de 2020, até a publicação da rescisão do contrato, no mês que a contratada não tenha comprovado o devido recolhimento. Fecha aspas. Reportagem de Letícia Fagundes com imagens de Márcio Pinto. E por meio de nota via WhatsApp, a empresa Acom informou que foi surpreendida com a rescisão contratual determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Segundo a nota, abre aspas, uma vez que os graves problemas técnicos da obra e os efeitos da pandemia se encontravam em discussão entre as partes, além das provas, que justificariam o alegado atraso sequer terem sido analisadas pela autoridade competente do Tribunal de Justiça. Fecha aspas. A empresa Acom ressaltou que discorda da medida adotada, mas que vai manter o compromisso de transparência. E além disso, ressaltou que, abre aspas, o zelo junto à comunidade, fornecedores e empregados, tendo inclusive já acionado o pertinente sindicato, objetivando a melhor solução possível, fecha aspas. Então, detalhes que a gente repercute dentro deste tema aqui em Poços de Caldas.